Atenção, esse vídeo contém conteúdo contínuo de humor e edificação. Quais que é falas ditas aqui não devem ser levadas tão a sério, só algumas. Você já leu a Bíblia cagando? Mas é claro, você acha que eu fico aqui fazendo o quê? Você acha que eu fico aqui nas redes sociais ou com você? Eu fico lendo a Bíblia no celular, é óbvio. Fala aí galera, o Lucas Rode é na área do quarto, né? Isso não parece uma área que tá bem diferente de uma área. E esse é o Rode Responde 3. Então se você mandou a sua pergunta lá nas redes sociais, fica ligado aí porque ela pode aparecer aqui. E se ela aparecer, você comenta Ah, olha eu aqui, apareci. E se você tá chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo, viu? Se inscreve aí e também deixa o like, tá? No seu quarto está Player 1 e Player 2. Com a chegada da princesa, vai ficar como? Ah, você diz aquilo ali? Player 1 e Player 2? Então, vai ficar Start the Game. Só que quando a Laurinha tiver mais ou menos uns 15 anos, cara, vou ter duas mulheres na TPM dentro de casa, eu acho que aí eu vou mudar pra Game Over, com letras em vermelho ainda. Cor de menstruação. É possível viver em plenitude com Deus sem frequentar a igreja? Na verdade, não. Porque Salmo 133 diz que a bênção, as bênçãos são derramadas na união dos justos, ok? Na comunhão. E a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos corpo, cada membro é importante. A própria palavra diz que um membro sozinho não tem utilidade. Não dá pra você usar o braço sozinho, sem seu pé, sem a mão, sem o pescoço. Então, assim, não, não dá pra buscar sozinho em casa. Eu não conheço pessoas que chegaram à plenitude de Deus, né? Tiveram uma vida constante com Deus, buscando sozinho em casa. É necessário a comunhão. A história da igreja começou na comunhão e na união. Então, é errado. Buscar sozinho em casa não dá certo. Como você pediu a raiz sem casamento? Essa pergunta é bem legal. Era um dia de sábado, a gente tinha brigado muito. Nossa, discutindo. Sabe como é que é, né? Daí, eu pra fazer as pazes, o que eu fiz? Fui até a casa dela, mas tava debaixo de chuva, tá caindo o maior chuvão. Daí, eu fui até a casa dela, chamei ela, debaixo de chuva eu ajoelhei. Eu peguei a herança, peguei a mão dela e disse Quer casar comigo? Mas não foi tão assim, né? Eu tava chorando pra caramba, aí ela pegou e chorou também. Fizemos as pazes, choramos muito e foi lindo. Qual o dia mais especial do ano pra você? Mas... É, por quê? Eu acho que você escreveu errado. Não, não, é mais mesmo, é errado. Você quis dizer mais, não? É, 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 é isso aí. Bom, o dia mais especial do ano pra mim é o dia do meu aniversário. Pô, eu tenho 5 mil amigos no Facebook e é incrível que todos lembram do meu aniversário. Eu fico... Ai, ai, ai. Eu amo aniversário porque a gente ganha parabéns sem ter feito nada. Parabéns, o que eu fiz? Não sei. Eu também ganhei parabéns. É pecado fazer tatuagem? Não! Assiste o vídeo que tá aí no card aí em cima, que eu não aguento mais explicar. Lucas, o que te faz ficar muito chateado? E por quê? Eu tô injuriado, Lucas. Mas por quê, Lucas? Porque a Raíssa não brigou comigo hoje, ela não pediu pra eu fazer nada, ela não pediu nem pra eu lavar a louça. É, pois é, isso chatearia qualquer marido. Você já foi criticado por alguma piada ou brincadeira de mau gosto em seus vídeos? Ah, não, porque eu nunca fiz piada de mau gosto, né? Não sei que a pessoa que provou tinha liguamada. Piada de mau gosto. O que você faz quando está sentado no trono? Eu fico lendo a Bíblia no celular. Eu não fico no Facebook. Você já leu a Bíblia inteira? Cara, colega, eu li o Novo Testamento três vezes e recentemente eu terminei de ler o Antigo Testamento, que olha... Como é difícil de ler. Não é difícil de entender, é difícil de ler, porque assim, umas coisas bem... Ah, difícil, sabe? De compreender e tudo mais. Mas, ah, meu, o Espírito Santo revela. E agora eu comecei o Novo Testamento de novo, pela quarta lei. De que adianta eu ler tudo isso e não praticar? O que você acha das pessoas irem falar no púlpito algo de Deus ou um versículo com um celular ao invés da Bíblia? A tecnologia está fazendo com que deixemos o verdadeiro livro sagrado, a Bíblia, de lado? Pra mim, pra mim, tá? No altar, deve-se ter uma certa postura, né? Na verdade, eu não sou contra a leitura da Bíblia no celular. Não sou. Até porque essa geração é a geração da tecnologia, da internet, digital, então tem que se adaptar à Bíblia digital. Tendem a se adaptar à Bíblia digital. Pode ser que eles não se adaptem à Bíblia física. Isso não é errado. O importante é assim, a questão é, você lê a Bíblia? Você tem entendimento da Bíblia? Assim, eu vou confessar uma coisa pra você. Gente, eu era contra a leitura da Bíblia no celular, mas eu era contra, assim, tipo... Ai... Eu era muito contra, eu achava ruim com as pessoas, eu criticava. Mas aí eu entendi um negócio. Por exemplo, a minha filha, a Laura, ela vai nascer numa geração que vai ser pura tecnologia. Se eu der uma Bíblia pra ela física, talvez ela não se adapte, ela não vai sentir vontade de ler, porque ela não vai estar familiarizada com aquilo. Mas ela vai estar familiarizada com aquilo que é digital, então vai ser melhor pra ela. Minha maior preocupação vai ser o seguinte, será que a próxima geração vai saber onde estão cada livro da Bíblia? Porque no aplicativo de celular você clica ali e faz assim, mas será que eles vão saber a sequência? Muitos ainda não sabem, muitos jovens hoje não sabem a sequência dos livros da Bíblia e isso é horrível. Eu, particularmente, prefiro a Bíblia física. Eu não gosto da Bíblia no celular, não gosto de ler porque eu gosto mais Bíblia física pra eu marcar onde que está localizado, sabe? O importante é sermos obreiros aprovados que manejamos bem a palavra de Deus. Qual foi o plano de vocês para juntar dinheiro pra casar? Na verdade, desde os meus 17 anos que eu guardo dinheiro na poupança, no banco. Comecei a trabalhar, ganhava 300 reais, eu guardava ali todo mês. Então, eu fiquei praticamente 10 anos, 9 anos juntando dinheiro. Nesses 9 anos eu comprei outras coisas, mas a ideia é guardar dinheiro na poupança. Mas economizar o máximo, evitar sair, porque, meu, casal de namorado sai pra tudo quanto é lugar. Come lanche, come, não sei o que, come coxinha, come McDonald's, come, vai no shopping. Se você quer casar, se você quer ter dinheiro pra casar, você vai, então, economizar dinheiro. Desculpa, irmão, você deve estar rachando. Se você tivesse uma banda e o nome fosse a última coisa que você comeu e a cor da blusa que você está usando agora, como seria? Deixa eu aparecer, por favor. É um sacrifício pra tentar formular uma pergunta. A banda Galinha Branca. Qual foi o sentimento quando descobriu que seria pai? Bom, olha essa cena aí e você vai entender. Matem dois provações por você. Você está brincando? Não é trollagem? Sério? O vídeo completo vai estar no card aí em cima. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos de responde desse jeito, comenta aí embaixo. Eu gostei, eu quero ver mais, tá bom? Não esquece de esquecer... Não se esquece de se inscrever no canal e de deixar o like aí também. Fique com Deus e tchau! 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 Tchau.